Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Hoje eu trago uma ótima notícia para todos vocês. O venerável Carlo Acutis teve seu milagre aceito pela Comissão Médica do Vaticano. O Vaticano aceitou o milagre por intercessão do Carlo Acutis ocorrido aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso daí ocorreu nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de novembro. Foi dado o parecer positivo em relação ao presumido milagre realizado na capital do Mato Grosso do Sul. É uma notícia muito boa para nós, católicos, porque este rapaz, ele é um sinal para os jovens, para os jovens católicos e para todas as pessoas que estão evangelizando aqui na internet. Uma curiosidade aqui, Carlo Acutis, ele trabalhava com informática. A breve vida que ele teve por aqui na Terra, ele morreu um bastante jovem em decorrência de uma doença, ele trabalhava com informática, ele era estudante de informática. E, o que parece, inclusive segundo sua história, ele fez um site falando sobre a vida dos santos. Um pequeno site, um pequeno projeto lá na Itália. É uma curiosidade aqui que eu tenho que passar para vocês. O rapaz, desde cedo, se colocou perante um apostolado, ajudando na evangelização das pessoas. Um rapaz que serve de exemplo para todos nós. Serve de exemplo para os jovens e para os evangelizadores aqui da internet também. As pessoas que utilizam as redes sociais para defender a Santa Igreja Católica, para defender os interesses dos católicos. E, claro, para comentar assuntos com o olhar católico. É isso que este mundo está precisando. De mais doutrina e de menos ideologia. O mundo precisa de mais doutrina. De mais tradição e de mais caridade ao próximo. Ajudar as pessoas a conhecerem a Santa Igreja Católica. O mundo precisa disso. Este mundo doente, completamente degenerado, completamente perdido em muitas e muitas ideologias. Todos os dias inventam uma ideologia diferente. E Carlo Acutis, ele conviveu nesse breve tempo que esteve conosco. No meio destas ideologias, no meio deste mundo moderno aí enlouquecido, esse mundo moderno histérico, que faz convites para que os jovens vendam suas almas aos mais diversos pecados, às mais diversas aberrações. E este rapaz disse não ao pecado, e sim para a santidade. É isso que nós devemos ter em nossas vidas. Dizer não ao pecado, não às loucuras das ideologias, e sim à doutrina, sim à santidade. E com este milagre aprovado, o venerável Carlo Acutis está a um passo de ser beatificado. Vejam só. Que coisa mais bonita, gente. Que ele sirva de exemplo para os jovens. Que ele seja padroeiro de muitos apostolados que nós estamos vendo nascerem aqui no YouTube, nas demais redes sociais. Nós somos atacados por todas as pessoas que odeiam a Santa Igreja Católica. Mas nós estamos ao lado de quem venceu a morte. E ao lado também das pessoas que fazem a diferença. E este jovem, Carlo Acutis, é um dos nossos muitos exemplos aí que é possível vencer este mundo doente. Que é possível dizer sim à santidade e não ao pecado. Não à ideologia. não se vender sim à doutrina, à sã doutrina. Então, mesmo que nós sejamos atacados de todos os lados, nós temos Cristo ao nosso lado e temos como exemplo pessoas que se dedicaram a Cristo. Como o caso desse rapaz Carlo Acutis. Bom, é isso. Uma notícia muito, mas muito interessante. Eu compartilho com muita alegria aqui para vocês. no meio de tantas notícias tristes que nós estamos recebendo nesses dias difíceis. Esta notícia vem, eu posso dizer assim, para trazer um ânimo para nós. Para nós defendermos cada vez mais a Santa Igreja Católica. para nós denunciarmos abusos que fazem contra os católicos. Absurdos que falam contra nós, contra a Santa Igreja Católica. Contra nós católicos. Nós temos que denunciar isso. É uma notícia muito boa. Muito boa mesmo. E nos ajuda a termos gás. é uma notícia muito boa. Pessoal, se você não faz parte aqui do nosso apostolado, siga-nos, se inscreva por aqui, deixa seu like, compartilhe esta boa nova aqui com seus amigos, essa notícia boa aqui que nós estamos passando. Peça para os seus amigos se inscreverem também aqui nesse canal. Estamos aqui. estamos trabalhando para manter os católicos informados e para defender a Santa Igreja Católica e defender o interesse dos católicos. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, se você precisar mandar algo para mim, Twitter, arroba Ribeiro Católico. No Instagram, também estamos por lá, arroba Observatório Católico. Deixa seu like e o nosso apoia-se, pessoal. É muito importante a sua ajuda aqui nesse apostolado. apoia-se. Bom, um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada e rezemos para que o venerável Carlo Acutis em breve possa ser beatificado. Está a um passo de ser beatificado. Que ele seja padroeiro de muitos apostolados, de jovens. Porque nos dias de hoje, gente, é muito bonito ver jovens defendendo a Santa Igreja Católica. E graças a Deus, cada vez mais jovens têm conhecido a Santa Igreja Católica, a doutrina e a tradição e bem como a história da Igreja. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até breve.